Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso achar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Com você E me afastar e me defender de você Mas depois me der Faço o tipo, falo coisas Não sou Mas eu penso nele Mas a verdade é que eu sou louco com você E tenho medo de pensar Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Qual é tantas aparências Dispulsão das detenções Mas pra ter permitido Eu não posso enganar meu coração Eu sei o que Eu sei o que